E aí aquaristas, mais um vídeo aqui do nosso canal Aquahob, meu nome é André e pessoal, como vocês sabem, vai iniciar mais uma edição do Aquabetas Contest, a nossa exposição de betas online, tá certo? O que acontece aqui no nosso canal do YouTube, a transmissão, então se você não sabe como funciona, não sabe como é o julgamento, não sabe de nada, dá uma olhada aqui nos vídeos do canal, tem uma playlist ABC que mostra a abertura, o remanejamento, o julgamento e o resultado da primeira edição que a gente já fez. Hoje eu vou estar mostrando para vocês ali como fazer os vídeos dos betas que querem participar do evento, tá certo? Então se você tem um beta aí que você, enfim, não sabe se ele é bonito, se ele tem um padrão de exposição e tu gostaria de saber como ele se sairia em uma exposição, escreve ele na nossa exposição E você vai ver o juiz avaliando seu peixe passo a passo, mostrando todos os detalhes, todos os defeitos que esse peixe tem, ou seja, você já vai saber exatamente o que corrigir para as próximas gerações, tá certo pessoal? Então a exposição é muito importante para o hobby, dá uma aquecida no nosso hobby, mantém os peixes com padrões melhores, né? Que atualmente o padrão de beta de linhagem está muito fraco, principalmente os peixes que a galera leva às exposições Então é muito importante uma exposição como a nossa que mostra passo a passo aí cada detalhe, cada ajuste a ser feito nos betas, beleza? Então pessoal, para a gente fazer o nosso vídeo do beta que vai participar, vocês vão ter que baixar isso daqui, ó Vai de cabeça para baixo É isso aqui, ó A roseta que vai ter que ser colada na abeteira de vídeo, né? Vocês vão ter que baixar esse arquivo aqui, tá? No nosso grupo lá, do ABC Quem quiser saber como entrar no grupo, os links estão tanto no comentário fixado, quanto na descrição do vídeo, tá bom? Então entre no grupo, lá você vai poder tirar mais dúvidas no grupo da exposição, tá certo pessoal? Então, ó Vai baixar esse arquivo, vai imprimir Você precisa ter Um aquário para fotografar o seu beta, certo? Esse aqui é o Estúdio Fish da Vivenda, beleza? Tem até o adesivozinho da Vivenda Só que em cima desse adesivozinho vai ser onde eu vou colar a etiqueta, né? Eu baixei uma folha cheia de etiquetas, mas eu só vou cortar uma Porque eu só vou fazer um tutorial para vocês, beleza? Mas aí, quando você for filmar seus betas, você pode preparar cinco bichinhos desse aqui Vai facilitar muito e vai acelerar bastante na hora de você gravar os seus betas, tá certo pessoal? Então, vai precisar disso daqui E se você for inscrever algum gigante, vai precisar disso daqui E de um saquinho transparente, que já já eu vou mostrar para vocês para aqui Tá certo pessoal? Vamos lá, sem muita enrolação Ah, e como eu estou sem gigante, eu vou utilizar ali para dar exemplo Um placate mais avantajado que eu tenho aqui no criatório, beleza? Mas de toda forma, acompanhe o tutorial E vamos participar da nossa exposição à cobertas contas E vamos lá pessoal, com o auxílio de uma tesoura e de uma fita durex Recortei aqui uma etiqueta E colei ela pessoal, aqui ó No topo do aquário de fotos, certo? Estou utilizando também uma lâmpada de LED aqui por cima E ao fundo, a reguinha Ó, como você está vendo lá no fundo, tem aquela régua que eu te mostrei, certo? O próprio aquário Da vivenda já vem com uma reguinha dessa aqui Só que está na frente, tá bom? Então no caso, você teria que ter colado na parte de... Você teria que filmar o aquário pela parte de trás, né? Mas enfim, a régua tem que ficar ao fundo, pessoal Isso tudo está descrito no edital Deem uma lida também Nesse link que eu botei aí Na descrição do vídeo e no comentário fixado Tem lá o local para você baixar também o edital Tá bom? Da exposição No edital tem todas essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês Só que de forma mais detalhada A iluminação, pessoal Vocês podem também fazer com iluminação natural Tá bom? A luz do sol mesmo O importante é que, ó Como vocês percebem aqui, está tudo muito nítido Muito claro A gente vai conseguir ver todos os detalhes Que a gente quer ver no peixe Tá bom? Então vamos lá Eu vou botar um betinho aqui dentro E mostrar o passo a passo aí Da filmagem Até da edição também Eu vou mostrar um pouco Tá bom? A questão dos cortes que são permitidos Durante a edição E vamos lá, pessoal O vídeo começa assim, certo? Mostrando a etiqueta no aquário E o peixe Depois você dá uma aproximada E com o auxílio de um espelhinho Você bota aqui na lateral Para o peixe começar a se armar Beleza? Pode botar de um lado Pode botar do outro E pode botar também Ao fundo Certo? Porque no fundo O peixe vai se mostrar melhor Olha só como ele se mostrou bem agora Então a gente já tem A gente já tem uma imagem boa Tentei botar um pouco mais para baixo Para não esconder também detalhes Ali na flor da água Então a gente já tem uma visão boa Do lado esquerdo do peixe Ele já se mostrou bem o seu lado esquerdo Né? Aí, ó Mostrou agora Vamos esperar para ele virar Para ele mostrar também O lado Ó Pronto, agora mostrou o lado direito Um pouco melhor Olha só, pessoal Como eu consigo ver bem, ó Pélvica bifurcada Eu consigo ver uma Uma falha ali acima da cabeça Certo? E vários detalhes aí Que eu consigo já avaliar, ó Você vê que a iluminação está boa Está mostrando questão de cor Beleza? Então Imaginem que O juiz precisa ver o peixe Em todos os detalhes Para poder julgar o melhor possível Certo? Então Essa é a intenção, pessoal Mostrar realmente É Informações aí Sobre o vídeo Para que a gente possa ver direito o peixe E saber julgar Tá bom, pessoal? Ó Esse peixe aqui gosta de armar muito em cima Então, às vezes, acaba escondendo um pouco Da dorsal dele Então, ó Tentem filmar um pouco mais inclinado também, ó E outro detalhe Sobre botar o espelho atrás Você não pode aparecer no reflexo, tá bom? O espelho tem que ser pequenininho Não pode ser aquelas placas enormes De vidro, tá bom? Botem um espelho redondinho Pequenininho Lá atrás Que o peixe vai poder se ver Beleza? E por último O vídeo por cima, pessoal Olha só O vídeo por cima serve para a gente ver se o peixe tem alguma coisa torta na coluna No corpo Olha aí Para o vídeo dele por cima, ó Vocês conseguem ver Perfeitamente o animal Ó Botei o espelhinho na lateral ali Para justamente a gente ver ele Abrindo os opérculos, ó Olha como os opérculos abrem igualzinho De um lado e do outro Isso é importante também, pessoal No vídeo que você vai fazer por cima, ó Mostrar que o peixe não é torto E mostrar que ele abre os dois opérculos E para quem vai competir na categoria Dumbo É importante também para a gente ver a simetria entre as peitorais Tá bom? Para quem vai competir na categoria Giant Nos gigantes Vai precisar também de um saquinho desse, ó Vou mostrar para vocês Para que você vai precisar de um saquinho desse Você vai precisar tirar uma foto do peixe Ao lado da régua Porque justamente a gente precisa ter uma confirmação sobre o tamanho do peixe Beleza? E lembrando Se o peixe que estava no vídeo Não for reconhecido como o peixe que está dentro do saquinho sendo medido O animal vai ser desclassificado, tá bom? Vai ser considerado uma tentativa de fraude E olha aí, pessoal Para a galera que vai competir na categoria Gigante Certo, ó Presta atenção aí no detalhe O peixe está no saquinho só com um dedinho de água Você vai ajustar a boca do peixe ali bem no zero Certo? E aqui você está percebendo, ó Que o pedúnculo caudal do peixe Difere a divisão entre o corpo e a nadadeira do peixe Certo? Já virou para o outro lado Agora, no caso, eu teria que adaptar aqui, ó O zero está no pendúculo caudal dele, ó Está vendo que a boquinha dele vai até os 4 centímetros? Beleza, pessoal? Então, basicamente, você vai ter que fazer um print De uma foto do peixe E anexar junto do vídeo Tá bom? Ó, olha aí Aqui dá para ver tranquilamente, ó A boca dele Você vai pegar um bom momento Onde a boca dele fique no zero E o pedúnculo caudal A gente consiga ver Onde que está batendo no restante da régua Tá bom? Então, isso aqui é uma foto para se fazer durante o dia Num local bem iluminado Ainda mais com peixes mais escuros Como é o caso desse daqui Tá bom? Mas dá para ver, ó, nitidamente Que Ó, o pedúnculo caudal desse daqui Vai no 4 Então, ele seria desclassificado Numa categoria de gigante Né? Que O tamanho do peixe teria que ir do zero Até o 6 Tá bom? Da boca Ao pedúnculo caudal E não da boca ao final da cauda Tá bom, pessoal? Então Leiam o edital Vejam as informações E participem da maneira correta De uma maneira que os seus peixes Também não venham ser desclassificados Beleza? Tá isso aí Agora eu vou mostrar para vocês um pouco da edição E vamos lá, pessoal Eu abri aí o aplicativo Perfect Video Né? Eu tenho a versão paga desse aplicativo Mas você pode fazer na gratuita também É... Removi o som Como vocês viram ali no começo Né? O vídeo tem que vir sem som E agora vamos em Recortar, né? Dividir Fazer os cortes O primeiro corte, pessoal Não vale Certo? Não é contado pela organização Porque o vídeo já começa Desse primeiro corte Então é simplesmente como ele Iria iniciar Então a gente, ó O vídeo iniciou ali Naquele primeiro corte, né? Ele não é contado por nós Porque é basicamente O início do vídeo Certo? Retirei apenas uma parte ali Que não importava muito no começo Aí vai mostrando O peixe se armar Certo? Esse peixe Ele se armou muito bem Desde o começo Então assim Em pouco tempo Eu já consegui É... Basicamente Todos os frames, né? Todas as imagens Que eu precisava dele Ele mostrou bem O lado esquerdo Logo no começo do vídeo Após aí Já achei o local Onde ele se arma bem Mostrando o lado direito, ó Encaixei também Esse pedaço do vídeo, ó Ele mostrando bem O lado direito do corpo Aí deixo ele se armar Um pouco mais Pra gente ver o drive, né? Pra gente ver a... A forma como ele se movimenta Né? Porque isso também é importante No julgamento Ah... E agora Eu já passo lá pra frente Pra ver Onde que vou cortar Pra ver a parte de cima Do animal Beleza? Olha só Aí eu já boto naquela parte Onde ele tá abrindo os opérculos E se armando também Pra mostrar o peixe se armando Por cima Olha só Aí mostra bem ele, ó Abriu bem os opérculos Deu pra ver o peixe abrindo o opérculo Tá dando pra ver Que o peixe não tem nada torto Na coluna dele Ó... Abriu bem o opérculo de novo Então pronto Fiz outro recorte E tá feito Certo, pessoal? Então esse é o vídeo completo Ao final do vídeo Eu vou botar uma foto Do print É... Que eu tirei Quando eu tava medindo ele Né? Como se fosse um gigante Mas essa questão da foto Medido no saquinho É apenas para peixe Da categoria gigante Certo, pessoal? Com certeza a galera Que não assistiu o vídeo Completo Vai acabar botando Essa foto lá Nos vídeos dos peixes Mesmo que não seja Da categoria gigante Mas de toda forma Isso não atrapalha Né? Apenas ajuda a gente A ter uma noção melhor Do tamanho do animal Beleza, pessoal? Não esqueçam De... Olhar os links Que estão no comentário fixado E na descrição do vídeo Lá Eles vão te direcionar Para o grupo Do ABC E daqui a quatro dias Já estarão sendo iniciadas As inscrições É... Dos peixes Beleza? Então é isso aí Aguardo vocês E esse evento vai ser top Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!